Empresário, gestor, jornalista, político. A vida e os cargos fizeram a história de um homem que é, há décadas, fonte de notícia, opção de título. Alvo dos que nele vêem a possibilidade de incómodo, a tudo e a todos têm sobrevivido incólume, observando do alto do seu conforto as resistências mais ou menos óbvias dos profetas do infortunio. Decidido nas escolhas, resoluto na praxis de Francisco Pinto Balsemão dir-se-á um seguidor tranquilo do seu próprio caminho. Ver, ouvir, antecipar. Conjugou-se no futuro incondicional os verbos que ditaram as escolhas do homem e do profissional, mesmo quando escolher era sinónimo de resistência, de não alinhamento. Foi deputado na aula liberal nos idos de 73, no parlamento possível de um regime avesso à mudança, do avesso ficou quando esta surgiu em janeiro do mesmo ano, no mesmo país, com um novo olhar. Assim nasceu o Expresso, o jornal das linhas e das entrelinhas, cruzadas em nome da palavra lida, da escrita distante do óbvio. Assim foi Balsemão a voz do inconformismo, mesmo quando a censura deixou de o ser e o azul dos cortes deu lugar à paleta da democracia. Permaneceu isento. Tão isento que o próprio jornal que fundara foi a mais crítica das vozes à sua governação. Incompreendido pelo partido que ajudara a fundar, Francisco Pinto Balsemão afastou-se da política, com a mesma honra que lhe grandeara o respeito, mesmo entre os adversários. Do mundo mais privado de Francisco Pinto Balsemão, há sempre um fio condutor que ilumina o homem. Nunca perde o sentido de humor, entrega-se a paixões. A música e o golfo acompanham e sempre conservou essa umbilical referência na sua visão mais descontraída de olhar o mundo. É um homem, como toda a gente sabe. Não falha um concerto, sobretudo jazz, e sempre que estamos em casa, em família, a almoçar ou a jantar, a aparelhagem tem que estar bastante alta com os discos que ele seleciona. E também agora as colunas Bluetooth, que agora estão muito na moda, e, portanto, mesmo quando usa o seu iPad, foi uma revelação toda essa... Os acessórios que fazem amplificar o som. Dos 13 netos, há pelo menos 2 ou 3 que estão a aprender. Uma, aliás, a mais velha até bastante já avançada nos seus estudos, em termos de música e de canto também. E depois há outras, sobretudo netas mais novas, que tentam seguir essas pisadas, mas não sei se a bateria será propriamente... Eventualmente o piano terá a ser uma opção, a bateria talvez não. Na essência, enquanto homem, a tarefa de pai será difícil de dissociar do exemplo que foi transmitido, enquanto alguém que, naturalmente, foi fazendo história. Todo esse legado que ele deixou, acho que marca, e marca não só a família, como também, e como é o caso deste prémio, enfim, várias gerações de portugueses. Voltou a fazer história com a SIC. A primeira televisão privada em Portugal mostrou desde sempre e para sempre o que se não via. Deu voz aos que não a tinham. Alergou latitudes e longitudes na forma de olhar o país, de o ver, de o sentir. Ainda e sempre enriquieto. Ainda e sempre inconformado. Outra vez viu. Outra vez venceu o desafio. Outra vez ele o deu risco quando edificou a SIC Notícias. O primeiro canal de informação, 24 horas em direto e em português. Em momento algum se deixou ultrapassar pelos acontecimentos e pela história. O coração nunca permitiu que deixasse de ser jornalista a tempo inteiro. Visionário lançou o Express Online em 1997, numa altura em que o semanário estava consolidado no mercado, sem ter medo de dar a face por um projeto que não exige a reflexão da notícia, mas a notícia à velocidade de um clique. O serviço ao leitor começou a ser amadurecido em televisão. Em 2001, nasce a SIC Online. Em temporal, Francisco Pinto Balsemão exige da equipa que o rodeia velocidade no pensamento. Treze anos depois, o SIC Online é reforçado com o Expresso Diário. O doutor Pinto Balsemão é provavelmente a pessoa que mais me obriga a pensar no online, no Expresso. Porque ele interpela-nos muito sobre... Ele é um ávido leitor e um ávido interessado na dinâmica da comunicação social, quer interna, quer sobretudo internacional, e muitas vezes confronta-nos com não só ideias dele próprio, mas com aquilo que no mundo está a ser testado na comunicação social, nomeadamente online. E, portanto, é muito frequente eu receber e-mails, mesmo muito frequente eu receber e-mails do doutor Francisco Pinto Balsemão, perguntando sobre tendências, sobre opções que os mais grandes jornais internacionais estão a tomar, muitas vezes fazendo perguntas sobre as quais eu próprio ainda não tinha sequer pensado, e isso obriga-me a estudar. Obriga-me a estudar para depois iniciar normalmente um debate, no fim do qual podem resultar algumas decisões sobre a estratégia online do Expresso. O doutor Pinto Balsemão pensa mesmo como um jornalista. Portanto, esse feedback é sobretudo um feedback criterioso e muito exigente e, portanto, construtivo. Seguiram-se as redes sociais. A mente jovem, que o caracteriza, vê-lo aderir sem medo ao Snapchat, uma rede utilizada pela geração dos netos. O Francisco Pinto Balsemão quis saber tudo. Quis saber porquê, com que objetivos, quais seriam os resultados potenciais, como é que iríamos trabalhar, porque é uma rede muito diferente, que exige uma espécie de código de linguagem que é muito diferente da informação escrita que nós estamos habituados, estamos usando snaps, ou seja, quase fotografias com microlegendas ou de vídeos até 10 segundos, não muito mais do que isto. E, portanto, isto exige uma linguagem muito direta e com um formato adaptado aos jovens, senão eles não leem, pura e simplesmente. E como é que se consegue compaginar essa necessidade de uma mensagem muito direta que seja entendida pelos jovens, mantendo o rigor, a credibilidade, enfim, aquilo que são as características do... E houve um incentivo? Tente sintetizar. Houve, houve, claro. Houve, claramente, um incentivo direto do Dr. Pinto Balsemão para que nós fizéssemos essa aposta, como há permanentemente por parte dele, para que nós estejamos sempre na dianteira dos lançamentos e dos testes e das experiências e dos projetos que têm a ver com online. Um episódio talvez mais, diria eu, de certo modo caricato que eu me lembro é quando nós, a família, cometeu o erro de cerca de há 5 anos atrás de lhe oferecer um iPad, ou que um iPad apareceu, e a partir daí ele nunca mais largou o dito iPad, desde que lhe oferecemos o iPad, que recebemos e-mails às 2 da manhã, às 5 da manhã, às 4 da manhã, quando ele vai viajar, e, portanto, todo o nosso sossego, que não era muito, aliás, antes do iPad passou a ser cada vez, passou a insistir, depois lhe oferecemos o iPad. Hoje, permanece igual a si próprio, uma voz independente, e uma maneira muito própria de estar na vida, que nos recorda que nenhum homem grande vive em vão.